Eu fiz um comunicado para essa turma, viu Paulinho? Eu fiz um comunicado para essa turma a meia hora só. Faz meia hora que eu comuniquei com todo mundo e falei, olha, preciso de vocês. Então isso é uma parte do nosso time. Dizer o seguinte a vocês, gente. Esperem, esperem da nossa parte. Quem já me conhece na Câmara, aliás, desde 2004, quando nós estivemos com um projeto já próximo ao PSDB, que foi com o Brandão e com o Duílio, ali já mostrava. Eu estou com o Ajan aqui, que sempre participou de projetos antagônicos ao do PT na nossa cidade. E desde 2004 a gente já mostrou que quando temos um lado nós defendemos bastante. E graças a Deus que eu construí essa imagem de respeito, de integridade dentro da política, principalmente a de cumprir acordos. Quem me conhece sabe disso. Nós somos leais. E nós seremos leais a um projeto de oito anos do Paulinho Serra. Nós seremos leais aí. Isso nós assumimos aqui, tá, Paulinho? Essa é a nossa condição. Nós entendemos isso. Nós entendemos isso. A política, embora seja dinâmica, é momento da gente se reorganizar. O que o Solidariedade construiu nesses meses de pré-campanha, de campanha, nos últimos dias, foi muito. É um legado muito grande. Eu tenho que agradecer aqui a esse time, tá, pessoas que estiveram de forma muito leal conosco, tá, batalharam muito, trabalhamos muito. E eu tenho certeza absoluta. Há hoje um capital de 50 mil votos aí, Paulinho, que neste caso eu acho que a gente traz ele inteiro e muito mais que isso. Nós teríamos muita dificuldade em levarmos esse capital todo para qualquer que fosse um outro projeto, tá. Ainda bem, cara, ainda bem que terminou dessa forma, porque eu não sei o que eu faria se o resultado fosse outro, tá. Eu não sei o que daria para fazer. E eu não sou de ter, né, atitude de escovar, mas eu acho que eu teria que viajar, cara. Eu teria que viajar. E eu não estaria feliz, eu não estaria feliz. Eu sempre fui de escolher um lado, sempre fui de batalhar. Dei uma declaração no jornal que acho que saiu na segunda-feira. Escolherei um lado, batalharei por ele e lutarei bastante. Claro que escolhemos o lado bom, o lado melhor, o lado do projeto que se assemelha muito ao nosso. Eu diria, Paulinho, que pela minha idade, eu sou mais velho que você, você copiou o meu projeto, tá. Então nós não vamos ter dificuldade nenhuma de levar o mesmo, a mesma fala que nós já trouxemos desde o dia 27 de janeiro. Na realidade é muito semelhante, é muito parecido, até porque nós estudamos com especialistas, você também, tá certo. Então não há outra saída para a cidade a não ser um governo com gestão decente, tá. Não tem outra forma, gente. Nós precisamos quebrar os paradigmas, a moeda do troca-troca, tá certo. A moeda espúria, o capital político sendo usado de maneira indecente, isso tudo nós precisamos mudar na nossa cidade. Vamos restabelecer a ordem aqui, resgatar Santo André, devolvê-la a quem é de direito, eu disse isso todos os dias. Ou seja, a cidade é nossa, a cidade é sua, a cidade é da família andreense, não é de partido político nenhum. Eu diria até, Paulinho, me perdoe, não é do Solidariedade, não é do PSDB, é do povo andreense. E é para eles que nós vamos governar, legislar e trabalhar. Com certeza disso, então, agradeço, agradeço aqui a confiança, agradeço o convite, tá, agradeço o convite. Digo que estou, tá, pode nos utilizar, até porque dois dias de descanso já foi muito, cara, eu fiquei com dor no corpo. Enquanto eu trabalhava no caminhão o dia todo, todos os dias, eu estava muito bem. E dois dias de descanso eu já fiquei meio ruim hoje, então estou precisando ir para o caminhão, estou precisando ir para a rua, tá. Contem comigo, vocês vão ver aí o nosso trabalho muito grande, muito bom, e tenho certeza, somaremos muito, tá. Aqui muita gente comigo, eu não vou nominar as pessoas que me ajudaram, mas, quer ver, tem... 45, já estou forte. Estou aqui com o presidente do sindicato da indústria da borracha, Márcio Ferreira, cadê o Márcio? Não, o Márcio está aqui em cima. Está ali, vem cá, Márcio, vem cá. Como ele representa aí uma personalidade jurídica...